MC Barbie lançou a dancinha Essa coreografia Bumbum com bumbum bate, bate novinha Faz o vídeo da dancinha Do TikTok vai virar modinha Essa coreografia Bumbum com bumbum bate, bate novinha Faz o vídeo da dancinha Bumbum batendo, batendo lá embaixo Bumbum batendo, batendo de quatro Bumbum batendo, batendo lá embaixo Sobe jogando o bumbum pro alto Bumbum batendo, batendo, batendo Bumbum batendo, batendo, batendo Bumbum batendo, batendo lá embaixo Sobe jogando o bumbum pro alto Te sobe jogando o bumbum pro alto Te sobe jogando o bumbum pro alto Te sobe jogando o bumbum pro alto MC Barbie lançou a dancinha Essa coreografia, bumbum com bumbum, bate bate novinha Faz o vídeo da dancinha, do TikTok vai virar modinha Essa coreografia, bumbum com bumbum, bate bate novinha Faz o vídeo da dancinha Bumbum batendo, batendo lá embaixo Bumbum batendo, batendo de quatro Bumbum batendo, batendo lá embaixo Te sobe jogando o bumbum pro alto Bumbum batendo, batendo, batendo Bumbum batendo, batendo, batendo Bumbum batendo, batendo lá embaixo Te sobe jogando o bumbum pro alto Te sobe jogando o bumbum pro alto Pequei e Dunho! Pequei e Dunho! O monstro de fã amarelo!